A CIDADE NO BRASIL Já ninguém se olha ao espelho e vê a verdade Quem és tu tão assertivo, um reino e enganado? Neste último disco as temáticas são coerentes com aquilo que eu já tinha feito nos outros discos Penso que não há uma grande mudança e não sei se algum dia haverá Seguiste não é uma boa maneira de fazer marketing? Sem dizer que sou um artista que vai ter o mesmo tipo de temas durante toda a sua carreira Mas acho que na verdade as coisas acabam por ser assim Aquilo que eu canto é indissociável da minha pessoa Há uma grande proximidade entre o artista e a pessoa às vezes silva Não sei se posso dizer que sou um cantor de intervenção Embora acho que foi essa imagem que fui transmitindo e que as pessoas foram captando de mim Mas na verdade eu não me sinto um cantor de intervenção No sentido tradicional dessa expressão Mas é verdade que alguns dos meus temas têm essa atmosfera de crítica Que eu tento não transformar muito numa espécie de apontar o dedo Tento transformá-las numa crítica de modo a que não soa muito arrogante É complicado ser realista e não soar arrogante Faz moderno, faz global, faz cílico de fim Como o zélico copiei, não tenho o meu peitinho Não tenho o meu caminho Sou uma farsa, não sou quem tem aqui Uma coisa que eu me lembro muito em que é luz Apesar de ser um meio suburbano Lembro-me muito de ter muita liberdade Tive demasiada liberdade, provavelmente Lembro-me de uns 8 anos já ter a chave de casa Já ir sozinho para a escola Naquela altura nós éramos todos bastante inocentes E ideias muito simples para nós eram coisas fantásticas Provavelmente é uma coisa típica da juventude Da criancice, da meninice Não tem nada a ver com a época em que vivemos Lembro-me que éramos bastante inocentes E para nós uma viagem de bicicleta significava uma espécie de sonho Felizmente não era muito difícil de concretizar Lembro-me que nós fazíamos essas viagens Saía de que é luz Num grupo ainda grande de amigos Pegava nas bicicletas e ia até à Serra de Sintra Na altura em que havia aquele misticismo todo À volta da Serra de Sintra Íamos até lá e passávamos lá o dia E às vezes não era muito fácil voltar para trás Porque já tínhamos feito 30 km Ou 20 e tal km até lá E aí E aí E aí E aí Acho que foi muito importante para mim o facto da minha irmã poder partilhar a música que ela ouvia, por não haver uma diferença de idades assim tão grande entre nós, que são apenas 5 anos, e também havia partilha de ideais, isso sempre foi algo que eu tive bastante na minha infância, e isso foi muito importante no meu desenvolvimento musical e numa altura em que não havia internet, numa altura em que as pessoas tinham que comprar os discos e depois regravavam para cassetes, e ela sempre foi trazendo muita coisa, acho que isso influenciou bastante o gosto que eu criei pela música. É claro que mais tarde isso refletiu-se no meu gosto e também nas minhas atitudes, e claro que a determinada altura, pela pressão social que existe na altura da adolescência, em que os caminhos vão encurtando e as escolhas são feitas, eu escolhi um caminho diferente e preferi ir ver concertos, foi aí que eu percebi que gostaria um dia de estar em cima de um palco a tocar também, sobretudo com uma guitarra elétrica, se fosse possível. Eu tenho bastante sorte em ter liberdade criativa, em todos os projetos que fiz até agora, quando penso que tipo de música sou, acho que é muito importante vincar que ter ao meu lado artistas como o Luís Costa, ou o Fernando Matias, ou o Filipe Grácio, como são os mais próximos em termos de composição, são fatores muito importantes para definir aquilo que eu sou, pelo seu espírito crítico, pela sua criatividade, pela maneira como acabam por influenciar as composições finais que eu apresento, e considero que tenho muita sorte por ter conseguido encontrar um grupo de pessoas do qual me rodeei, e que no fundo têm o mesmo gosto musical, que é isso que nos une. Incrível, eu falho mesmo no final da música, meu, como é que é possível? Por causa de uma frase, eu falho a música toda. É como se nem, pá, não valeu a pena ter gravado até aqui. O mundo atual, na minha época, na época em que eu vivo, que eu pretendo retratar nos meus discos, não é muito difícil eu encontrar tópicos e histórias interessantes para contar, quando as premissas para essas histórias são políticas, são sociais, são urbanas. Não é muito difícil num mundo que hoje em dia tem tanta disparidade, tanta pobreza e tanta riqueza ao mesmo tempo, em que as pessoas são tratadas com números. A menos que eu me torne uma pessoa altamente feliz e me transforme radicalmente, e que me deixe de preocupar com os assuntos que eu acho que hoje em dia são interessantes, e os pais eu quero abordar, a menos que isso aconteça, provavelmente as minhas temáticas não irão mudar tão rapidamente. A menos que isso aconteça, provavelmente as minhas temáticas não irão mudar tão rápido. A menos que isso aconteça, provavelmente as minhas temáticas não irão mudar tão rápido. A menos que isso aconteça, provavelmente as minhas temáticas não irão mudar tão rápido. Obrigado.